Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a cerimônia de entrega do prêmio FINEP de Inovação 2013. A presidenta Dilma Rousseff participa da solenidade no Palácio do Planalto. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional. Música O brilho do Ipiranga, as margens clássicas, de um covelar no grado venturante. E o sol da liberdade, raios rústicos, do ilusão da mágara nesse instante. Se o penhão dessa igualdade, conseguimos conquistar com prazo forte. Em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso reino a própria morte. Ao mal que amado, toda planta, o sol de salve. Brasil, o sol intenso, o mar e o rique. De amor e de esperança, a terra aquece. Sem teu formoso céu e sol de rique. A imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, externa, esconde, padre do colôso. Que o futuro estreme sobre a mesa, terra adorada. Entre outras vidas do Brasil, o pátria amada. Dos filhos desse sol espanto, gentil, pátria amada. O prêmio FINEP de inovação é uma iniciativa da FINEP Empresa Pública, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e tem por objetivo reconhecer e divulgar esforços inovadores realizados por empresas, instituições sem fins lucrativos e inventores brasileiros. Em sua décima sexta edição, o prêmio FINEP conta com o apoio do INPE, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro e do jornal O Globo. O prêmio está dividido em oito categorias. Instituição de Ciência e Tecnologia, Inovação Sustentável, Micro e Pequena Empresa, Tecnologia Social, Média Empresa, Tecnologia Assistiva, Grande Empresa e Inventor Inovador. Os vencedores recebem troféus e recursos financeiros que variam de R$ 100 mil a R$ 500 mil. Assistiremos agora vídeo institucional sobre a concepção do prêmio FINEP de Inovação. Esse é o Fernando. Ele é um inovador. Fernando transformou sua ideia num projeto que saiu do papel e ganhou o mercado. Assim como ele, a Maria, que colocou suas ideias em prática, inovando processos, produtos e serviços. E também como eles, várias empresas e instituições que acreditam que investir em inovação é um grande negócio. Para reconhecer esforços inovadores, como os de Fernando e Maria, é que desde 1998 existe o prêmio FINEP de Inovação. É o mais importante instrumento de reconhecimento à inovação no Brasil que ao longo de 16 anos já premiou mais de 500 empresas, instituições e pessoas físicas. Difundir, divulgar e fomentar a inovação trouxeram como resultado das edições do prêmio o mapeamento da inovação no país e o conhecimento das iniciativas que vêm transformando o Brasil e fortalecendo sua economia. O sucesso destas ações incentiva cada vez mais não só a participação no prêmio, como também o surgimento de novas soluções inovadoras que tornem o país competitivo e que sejam boas para o desenvolvimento nacional. Quer fazer parte deste grupo que aposta e faz inovação? Acesse www.finep.gov.br e participe do prêmio FINEP de Inovação. Ousar. Recriar. Inovar. Quanto mais inovação, mais o Brasil cresce. Para uso da palavra, o presidente da FINEP, Grauco Arbix. Excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, Excelentíssimo senhor Vice-Presidente, Michel Temer, Excelentíssimo senhor Ministro do Estado, Ciência, Tecnologia e Inovação, meu colega Marco Antônio Raup, meus colegas de Ministério que estão aqui presentes, deputados, presidente da CNI, presidente do Partido dos Trabalhadores, outros deputados, senadores, e gostaria antes de mais nada, queria dar as boas-vindas aos que vieram em todos os cantos do país para esta 16ª edição do prêmio FINEP. Foram 570 propostas que disputaram nove categorias nas etapas regionais e oito categorias na nacional. Micro, médias e grandes empresas, ao lado de instituições de ciência e tecnologia, concorreram em categorias como prêmios temáticos, tecnologias sociais, tecnologias assistivas e inovação para a sustentabilidade. Foram oito milhões de reais destinados aos vencedores, o que faz o prêmio FINEP um dos mais importantes instrumentos de incentivo e reconhecimento ao desenvolvimento de soluções inovadoras para o país. Um prêmio que só consegue ter a expressão que tem por conta de parceiros como o Jornal O Globo, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro e o INPI. Independentemente do resultado, todos os que chegaram aqui são considerados por nós vencedores. Há exemplos de empreendedorismo e engenhosidade que sinalizam fortes mudanças na estrutura da nossa economia. Há testes mais rápidos para análise clínicas e diagnósticos. Há softwares novos. Há formas diferenciadas para portadores de deficiência navegarem na internet livremente. São exemplos desse tipo que abundam no prêmio FINEP que o Brasil mais precisa, principalmente quando há um esforço concentrado do governo e da iniciativa privada para aumentar o crescimento da economia, para aumentar substantivamente o investimento, assim como a superação de alguns gargalos da nossa infraestrutura. Cara Presidente, tenha certeza que as pessoas e as empresas que se encontram nesse evento são fonte permanente de energia que movem o Brasil. Com todas as dificuldades, o país continua crescendo em nenhum momento, desde a crise global em 2008, entrou em recessão. Mais importante disso, do que isso, mais importante que o crescimento é a geração de empregos. Em outubro, mais uma vez, o índice de desemprego medido pelo IBGE caiu. De 5,4 em setembro, recou para 5,2, o menor nível desde o início dessa série histórica. Neste ano que ainda não terminou, 1,4 milhão de novas vagas foram criadas. E o que a gente considera bastante importante, de 2007, do início da crise global, até agora o país gerou 10 milhões de empregos. Ou seja, em seis anos de crise, enquanto as oportunidades diminuíram nas grandes economias envolvidas, o Brasil continuou a abrir novos postos de trabalho. Mas eu gostaria de chamar a atenção de todos para um fato muito simples. As empresas que estão aqui têm algo a mais. Elas são inovadoras. E no Brasil, as empresas que inovam remuneram 23% a mais do que as empresas que não inovam. Além disso, geram postos de trabalho mais estáveis e de melhor qualidade. E as empresas inovadoras são até sete vezes mais produtivas do que as empresas que não inovam. Essa é uma questão chave, porque o ponto crucial das dificuldades da nossa economia reside ainda na baixa produtividade das nossas empresas e do trabalho. De 2011 até hoje, Presidente, os estudos que fizemos indicam que os projetos apoiados pela FINEP, 2011 é o início do seu mandato, geraram cerca de 20 mil postos de trabalho altamente qualificados, além de 9 mil empregos indiretos, de qualidade não tão alta. E somado a isso, cerca de 3 mil bolsistas que pesquisam nas empresas via as bolsas RAI, conduzidas pelo CNPq. Desde o início do programa Inova Empresa, lançado pela senhora em março passado, cerca de 6 mil novos empregos de qualidade foram criados. Isso com o programa Inova Empresa em andamento. Graças à forte injeção do investimento público, a senhora alocou mais de 30 bilhões de reais nesse programa, o Inova Empresa, para serem executados este ano e o ano que vem, temos a perspectiva de gerar cerca de 50 mil novos empregos de qualidade a partir das atividades das empresas inovadoras nos próximos 5 anos. Presidente, em menos de 3 anos, a FINEP concedeu mais de 15 bilhões em financiamento, subvenção e convênios. Mas eu queria dizer bem claramente para todos vocês, o país precisa de mais e a FINEP se preparou como nunca nos últimos 3 anos para dar conta do recado. A gente já está em dezembro e mais alguns dias todos estaremos envolvidos com as comemorações do final de ano. Seria muito bom se a gente se esforçasse para afastar um pouco os maus fluidos que às vezes impregnam algumas análises econômicas. Os problemas podem ser apontados, evidentemente, porque a crítica é parte do DNA da nossa democracia. Mas faria bem para os nossos fígados se a cena brasileira não fosse tão dominada por imagens de caos que apenas servem para acobertar nossas virtudes. Na FINEP, nós aprendemos a ouvir as vozes do setor produtivo e da comunidade científica. Nunca fomos dominados pelo desânimo. Sabemos que o setor produtivo, mesmo machucado pelas dificuldades de sua baixa produtividade, tem um olhar positivo sobre o cenário dos próximos anos. Não falamos disso ao acaso. Os resultados do Inova Empresa deixam isso muito claro. Atualmente, a demanda bruta agregada por projetos de inovação no Inova Empresa extrapola 63 bilhões de reais. evidentemente, de 63, uma parte não será satisfeita por vários motivos, das empresas, de mérito, de recursos, do que vocês quiserem pensar. Mas 63 bilhões é algo para quem trabalha na área e pesquisa tecnologia, é um número impensável há 4, 5 anos atrás. Lançamos programas inéditos para a agricultura, energia, saúde, área espacial, aeronáutica, petróleo e etanol. Há toda uma família de programas Inova em andamento. Novos programas estão no forno, como o de sustentabilidade, o Inova Telecom, o Inova Mobilidade, o Inova Educação, o Inova Petro 2, o Inova Petro Engenharia e a segunda versão do país, que é o programa do etanol, o país agrícola. Além do MCTI, do Ministério, nós fomos buscar recursos novos e suporte institucional no Ministério da Saúde, das comunicações, da educação, do meio ambiente e da defesa e no MINIC. A FINEP não se deixou abater pelas previsões de tempestades, nem perfeitas, nem as imperfeitas. Tampouco acreditamos que é a base real para a diminuição das avaliações de agências internacionais que classificam o risco no Brasil. Tanto isso é verdade que a FINEP se preparou para ampliar significativamente sua atuação como agente federal de fomento à inovação. Decentralizamos o crédito e a subvenção. Contamos hoje com uma cobertura nacional tanto para a atuação do crédito e da subvenção para as micro e pequenas empresas. Definimos prioridade e foco. Combatemos com unhas e dentes a pulverização dos investimentos dada a sua ineficácia e alto custo. Criamos o sistema FINEP 30 dias que avalia o mérito das propostas de financiamento e estabelece as condições para a contratação em até 30 dias. Esse mesmo processo será estendido até o final do primeiro semestre de 2014 para a subvenção econômica e para todos os convênios com as universidades e centros de pesquisa. Alteramos com isso o metabolismo da FINEP e mudamos a qualidade das nossas relações com nossos clientes. Temos orgulho de dizer, Presidenta, que nós honramos cada centavo que a sociedade brasileira coloca hoje na FINEP. Nós nos sentimos servidores públicos no sentido mais pleno da palavra. Os resultados são eloquentes considerando o lançamento do sistema no dia 3 de setembro no Congresso Nacional da CNI patrocinada pelo nosso presidente. 1.114 empresas se cadastraram no nosso sistema. 123 projetos estão em andamento dentro da FINEP totalizando uma demanda de 11,2 bilhões de reais. nós já temos aprovados pelo sistema todos dentro do prazo de 30 dias. Nós temos 2,14 bilhões em volume de demanda. Lembre-se que a média de atendimento da FINEP em 2011 era de 452 dias. O FINEP 30 dias mostra que o setor público pode ser tão ou mais eficiente que o setor privado. Foi mais do que gestão, foi tecnologia, pois criamos, além de sistemas novos, sistemas de informática, 86 indicadores de inovação de padrão mundial com parceiros como o MIT dos Estados Unidos, o BIS, que é o Business Innovation Skills, que é o Ministério da Inovação da Inglaterra, o IPEA, o Núcleo de Estatística Avançado da USP e a FIPCAF, que é a Fundação de Contabilidade da USP, que tem sido peça-chave nesse processo todo. Nossa aposta é que o país continuará sendo um grande mercado consumidor. O país já é um grande produtor mundial de alimentos e tem pela frente, de modo palpável, os caminhos de se tornar uma potência energética global e um centro de referência mundial em biodiversidade. É para isso que trabalhamos. É por isso que queremos ser a Agência Nacional de Inovação, reconhecida como uma instituição financeira, capaz de investir 30, 40, a 50 bilhões por ano, não porque nós gostamos de fazer isso, mas é porque o Brasil precisa desse volume de recursos em inovação e tecnologia para construir uma economia puxada pela inovação. Inspirado pelo exemplo das empresas inovadoras que estão aqui, é que poderemos tornar superior à dinâmica da nossa economia e da produção de conhecimento e tecnologias novas, para gerar mais empregos, claro, para diminuir ainda mais as desigualdades sociais no Brasil e colocar nosso país definitivamente no mapa da inovação, da ciência e da tecnologia. Queria agradecer a todos que fazem desse prêmio o mais importante do país, tanto os participantes quanto os organizadores, em especial todos os meus colegas da FINEP. Queria agradecer de modo muito particular o apoio incansável do ministro Raup e da presidenta a todas as nossas atividades. Muito obrigado. Ouviremos agora o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. Bom dia a todas e a todos. eu queria saudar a excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, quero saudar o vice-presidente da República, Michel Temer, nosso presidente da FINEP, Glauco Arbix, quero saudar os colegas ministros aqui presentes, saudando o ministro Garibaldi Alves, saúdo a todos, quero saudar aos deputados federais, membros do Congresso Nacional, temos aqui a presença de veteranos da luta pela ciência e tecnologia no Congresso, como o Ariosto Holanda, o Newton Lima, saúdo também o Rui Falcão, a deputada Luciana Santos, que é uma grande batalhadora pela ciência no Congresso Nacional, e todos os outros parlamentares aqui presentes. Saúdo o nosso presidente da CNI, parceiro do ministério, Robson Andrade, e também os parceiros do ministério aqui presente da comunidade científica, Helena Nader, presidente da SBPC, Jacó Palis, presidente da Academia Brasileira de Ciências. Saúdo todos os embaixadores e diplomatas acreditados aqui presentes, reitores aqui presentes, dirigentes das instituições, estou vendo aqui o nosso caro jornada, presidente do Inmetro, Saúdo os nossos colegas do Ministério do MIDIC, Saúdo também os colegas do MCTI, Luiz Elias e Glaucio Oliva, Saúdo também o Gustavo Tutuca Reis, secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, um grande parceiro também nosso, Saúdo todos os secretários do MCTI, Saúdo os empresários, empresários, colegas, senhoras e senhores presentes aqui. Presidenta Dilma Rousseff, minhas senhoras e meus senhores, caros empresários, gestores de instituições de ciência e tecnologia, pesquisadores, profissionais da área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nós estamos aqui mobilizados, como já introduziu o nosso presidente Glauco Orbix, pela inovação. Essa mobilização se justifica, uma vez que a inovação certamente é o meio mais eficaz para aumentarmos de maneira substantiva e sustentável a competitividade de nossas empresas e da nossa economia. Portanto, no pano de fundo dessa solenidade está inscrita a palavra competitividade. Melhorar nossas condições para competir na economia global é hoje um dos maiores desafios do país. Inovar, portanto, requer um esforço nacional. O aspecto positivo é que esse esforço está presente no governo federal, em governos estaduais, em empresas e instituições de ciência e tecnologia. Todos já estamos convencidos do caráter imprecedível da inovação. Temos agora que praticar a inovação. Nesse sentido, não estarei cometendo nenhum exagero, presidente, ao afirmar que 2013 será o ano mais emblemático e mais auspicioso que o Brasil já viveu no campo da inovação. Vejamos, por exemplo, o aspecto que sempre foi um ponto crítico da inovação no nosso país, o volume de recursos públicos disponibilizados para as empresas fazerem P&D ou, em outra forma de dizer, a disposição do governo federal de compartilhar com as empresas os custos dos riscos tecnológicos da inovação. Em 2013, contando com o empenho pessoal da presidenta Dilma, demos um salto sem precedentes no financiamento à inovação no Brasil com o Plano Inova Empresa, lançado em março último, no valor de R$ 32 bilhões para 2013 e 2014. Se a disposição do governo foi exemplar com o Plano Inova Empresa, a resposta das empresas esteve sempre à altura, presidente. Os editais lançados neste ano somam perto de R$ 19 bilhões já. Dos R$ 32, já ofertamos R$ 19 bilhões. As propostas iniciais enviadas por 2.600 empresas e instituições de pesquisas chegaram a R$ 63 bilhões, como já mencionou o presidente Glauco Arbix. Então, veja, presidente, que a iniciativa do governo tem um respaldo de uma correspondência importante da parte das nossas empresas. Esses números mostram que o Plano Inova Empresa veio em boa hora. Sua iniciativa foi importantíssima e crucial no momento certo e que nossas empresas têm, sim, projetos de inovação e querem inovar pela resposta dadas às nossas propostas, às nossas ofertas. Um dado adicional do Inova Empresa que faço questão de ressaltar aqui é o extraordinário aumento da eficiência da FINEP na análise das propostas das empresas. Ao desenvolver uma nova metodologia que resulta em análise e julgamentos padronizados, o prazo para a resposta da FINEP às empresas passou de centenas de dias para 30 dias. É uma revolução que o nosso presidente Glauco Arbix comanda na FINEP com todo o apoio do Ministério. Como já explicou aqui o presidente Glauco Arbix. Ou seja, ocorreu aumento da eficiência do serviço público ao mesmo passo em que as empresas ganham tempo para tocar os projetos de P&D, que é isso que interessa. Em razão disso, o governo se sentiu estimulado a realizar neste ano o programa de capitalização da FINEP, assinado, saindo hoje no Diário Oficial a sua assinatura do decreto e a garantir um bilhão para o crédito em 2014, onde havia certas questões a serem ainda solucionadas. A mobilização, por outro lado, a mobilização de diversos ministérios em torno da inovação, creio ser mais um resultado positivo de 2013. Apesar de ter inovação em seu nome, o MCTI não quer exclusividades, ao contrário, orientado pela presidenta, nós íamos trabalhando para que a inovação seja um tema transversal, presente nas diferentes áreas do governo federal. O plano Inova Empresa, por exemplo, conta com a participação de 12 ministérios. É um plano do governo da presidenta Dilma, coletivo. Hoje, o MCTI tem parcerias, de fato, com 20 ministérios do governo, ou seja, uma atuação cada vez mais transversal, deixa de ser setorial para atuar em todas as grandes linhas das políticas públicas do governo federal. Marco legal. Esse é outro tema que podemos introduzir no balanço deste ano. Graças ao trabalho de um grupo dedicado de deputados e senadores, aqui temos alguns exemplos das lideranças que atuam nessa área, nesse ano, o tema do marco legal está em franca discussão no Congresso Nacional. Estamos caminhando para uma nova regulação das atividades de ciência, tecnologia e inovação, de modo a atender as necessidades do país, especialmente para a concepção dos melhores resultados nas parcerias públicas e privadas, porque é disso que se trata o programa de inovação, ligar agentes do governo com agentes privados do mundo empresarial. outro exemplo auspicioso de 2013, a institucionalização da empresa brasileira de pesquisa industrial e inovação a Embrap. A criação da Embrap deve ser comemorada, ao meu ver, por três aspectos. A criação da Embrap se configura no decreto assinado há um mês atrás de qualificação da Embrap e decreto assinado pela presidenta e o contrato de gestão que está sendo assinado nesse momento. Um dos aspectos em que a criação da Embrap deve ser comemorada é o seguinte, há muitos anos ouvimos dizer que as instituições de pesquisa e as empresas precisam se aproximar mais, se aproximar mais com vista à realização de projetos de P&D. Pois bem, a Embrap será um elo qualificado para essa aproximação. Outro aspecto da Embrap que merece comemoração, burocracia zero. Essa é a orientação da presidenta. Zerar a burocracia. A FINEP está fazendo isso e o MCTI está fazendo isso. Os projetos a serem executados por meio da Embrap resultarão de tratativas diretas entre as ICTs credenciadas e as empresas interessadas. Não tem intermediário. Ela disponibiliza e cria condições para essa tratativa direta. Terceiro aspecto, o sistema de financiamento dos projetos. Do custo total de cada projeto a empresa será responsável por um terço. A Embrap por um terço e a ICT, a Instituição de Ciência e Tecnologia um terço. Ou seja, haverá uma conjunção de interesses e de compromissos. Amanhã o ministro Mercadante e eu, não, nós já assinamos, amanhã haverá uma pequena solenidade junto com a CNI, com representantes da CNI para publicizarmos o contrato de gestão do governo federal com a Embrap. Com isso, a Embrap deixará de ser um projeto piloto para se tornar um condutor do Brasil pelos caminhos da inovação. Presidenta, temos grandes expectativas nessa empresa e a senhora também, desde o início, deu todo apoio a essa iniciativa. Mais um exemplo para mostrar a positividade desse ano de 2013, a implementação de programas em áreas estratégicas para a inovação, como a tecnologia da informação e comunicação, TICS, nanotecnologia e biotecnologia. Essas são tecnologias transversais absolutamente necessárias para a modernização da questão das empresas, da atividade das empresas, inovativas das empresas. Nosso programa na área de tecnologia da informação, o TI Maior, lançado em 2012, confirmou em 2013 suas melhores expectativas. Por exemplo, em um ano atraímos para o Brasil quatro centros globais de P&D, com investimentos totais de 700 milhões das empresas Microsoft, a EMC, a Intel e a SAP. Me lembro de uma viagem com a senhora e a senhora insistindo nessa questão da absoluta necessidade de atrairmos empresas internacionais para instalarem centros de P&D aqui no Brasil. Estamos seguindo essa sua orientação com grande ânimo. Outra demonstração do sucesso do TI Maior. No primeiro edital para a seleção de uma centena de startups, não olhamos só para os grandes, olhamos para os bem pequenos, para serem aceleradas, se inscreveram perto de duas mil empresas, presidente, sendo cerca de 500 de fora do país interessadas em aqui, no país, operarem aqui. É altamente entusiasmante esse dado. O Programa de Capacitação de Recursos Humanos do TI Maior treinou neste ano 103 mil jovens estudantes e novos empreendedores. 103 mil em um ano. Trata-se de uma iniciativa realizada em parcerias com associações empresariais do setor do TI. Novamente, não é só governo, é governo associado com organizações do setor privado. Se o software tornou-se uma ferramenta indispensável para a inovação em todos os setores da economia, a nanotecnologia também tem um trânsito horizontal, o que a capacita para apresentar soluções inovadoras em vários setores da atividade industrial. Em razão disso, elaboramos a Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia, um programa de ações articuladas do governo federal visando a maior utilização da nanossciência e da nanotecnologia para o desenvolvimento tecnológico brasileiro. A Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia conta com a participação de dez ministérios presidentes. Agregamos todas essas iniciativas já existentes do governo. Uma das características do programa é a disponibilização para as empresas de uma rede de 26 laboratórios públicos e abertos à utilização, todos credenciados pelo MCTI. Nesse momento, são 186 as empresas usuárias dessas redes de laboratórios. Criando condições, as coisas acontecem. Não é, meu caro presidente? Por orientação da presidenta Dilma, estamos finalizando a elaboração de um programa específico para a biotecnologia. Na última reunião do CCT, a senhora nos orientou a darmos esses passos. Vamos apresentá-los agora, no início do ano, nos primeiros meses do ano, com formato e objetivos semelhantes aos programas de TI e de nano, organizar e potencializar a base científica e tecnológica instalada para atender demandas de inovação das empresas no país. Estamos também completando a formatação de um programa de ciência, tecnologia e inovação para contribuir com o desenvolvimento da região amazônica. Iniciamos um trabalho semelhante para o semiárido nordestino. Nosso objetivo é colocar a ciência e a tecnologia para conhecer, dominar e explorar de modo sustentável nossos recursos naturais. Ciência é fundamental na utilização dos recursos naturais segundo os paradigmas do desenvolvimento sustentável. Com o concurso da ciência, os recursos naturais devem ser fonte de trabalho para as populações locais e de renda para as empresas. Mais dois rápidos registros sobre 2013 antes de terminar. já passamos de 60 mil bols concedidos no programa Ciências Sem Fronteiras. Atingimos, portanto, 60% do universo de 100 mil bols que é a meta total do programa. Na próxima semana ocorrerá o lançamento do CIPERS-3, o satélite construído meio a meio com o Brasil, o quarto satélite de observação da Terra que construímos meio a meio com a China. Imagens geradas pelo CIPERS são o recurso tecnológico básico para o monitoramento do país, especialmente a Amazônia e as fronteiras. Quero encerrar, para encerrar eu queria chamar a atenção da presidenta e de todos aqui sobre três aspectos. Um deles é observar os pontos que apresentei aqui e sobre os quais alcançamos resultados positivos e mesmo altamente positivos em 2013. São todos pontos nevrálgicos. Financiamento, institucionalidade, operacionalidade, marco legal. São pontos que vão além do discurso e cuja superação exige ações eficazes e resultados que efetivamente melhorem o ambiente em pró-inovação. Outro aspecto é que todo investimento e medidas em favor da inovação não implicam prejuízos para a nossa base acadêmica de ciência e tecnologia. É vital, Ao contrário, ao se aproximar do ambiente empresarial inovador, a base de ciência e tecnologia se torna ainda mais cara e imprescindível para o Brasil. Por fim, presidente, gostaria de chamar a atenção para o sentido amplo que a ciência, a tecnologia e a inovação estão tendo para o desenvolvimento do país. O prêmio do FINEP é um exemplo. Ele reconhece os resultados dos investimentos e inovação das empresas, premia também o esforço inovador em áreas como tecnologias assistivas e tecnologias sociais. Ou seja, estamos incentivando a utilização do conhecimento científico e tecnológico de modo a contribuir para o avanço dos resultados dos programas de inclusão social e de distribuição de renda do governo federal. Programas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Brasil Carinhoso e Viver Sem Limites estão resultando na inclusão social de milhões de brasileiros. Nosso propósito é que a ciência, tecnologia e inovação contribuam para a promoção social e econômica permanente e crescente daqueles que foram incluídos, para incluí-los e continuá-los a apoiar para que se desenvolvam em termos de cidadania. Os programas de inclusão social estão dando formas a um novo país. O governo das senhoras está trabalhando também para que a ciência, a tecnologia e a inovação contribuam para consolidar e fazer progredir esse novo Brasil que está surgindo. Meus parabéns a todos os ganhadores do Prêmio FINEP de Inovação 2013 e muito obrigado a todos os senhores. Aplausos Senhoras e senhores, o Prêmio FINEP de Inovação recebeu em 2013 570 inscrições em todo o território nacional. E neste instante, então, daremos início à premiação. categoria Instituição de Ciência e Tecnologia. Essa categoria recebeu 47 inscrições. Concorre como finalistas pela região norte, Centro de Tecnologia Eletrônica e da Informação da Universidade Federal do Amazonas. Região Nordeste, Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação, IPTI. Pela região centro-oeste, Grupo de Métodos Eletroforeticos do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás. Pela região sudeste, Fundação CPQD. E pela região sul, Sociedade Educacional de Santa Catarina. E o vencedor da categoria Instituição de Ciência e Tecnologia é a Fundação CPQD. Aplausos Convidamos o presidente da FINEP, Glauco Arbix, para proceder à entrega do troféu ao vice-presidente de Tecnologia, Cláudio Aparecido Violato. O CPQD é uma instituição independente focada na inovação com base nas tecnologias da informação e comunicação, com o objetivo de contribuir para a competitividade do país e para a inclusão digital da sociedade. Inovação sustentável. Essa categoria recebeu em 2013 99 inscrições em todo o país. Os finalistas da etapa nacional são pela região norte Iberaca, pela região nordeste CETREU, pela região sudeste CBPAC e pela região sul Biodiversité e a vencedora da categoria Inovação Sustentável do Prêmio FINEP de Inovação 2013 é a CBPAC. O senhor Cláudio Rocha Bastos, CEO da CBPAC, receberá o troféu das mãos do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. A CBPAC é uma empresa nacional de tecnologia focada em pesquisa, desenvolvimento, industrialização e comercialização de embalagens biodegradáveis utilizando matéria-prima de fonte renovável, fécula de mandioca e água. Aplausos E agora, micro e pequena empresa. Essa categoria recebeu 166 inscrições em todo o Brasil. E os finalistas são pela região norte, Ecoete, Engenharia e Equipamentos para Preservação Ambiental. Pela região nordeste, Neurotec. Pela região centro-oeste, Fidelity Mobile. Pela região sudeste, Webera, Dar. E pela região sul, Marina Tecnologia. E a vencedora da categoria micro e pequena empresa é Marina Tecnologia. Aplausos A senhora Diana Exenberger Finkler, diretora da Marina Tecnologia, receberá o prêmio das mãos do vice-presidente da República, Michel Temer. A Marina Tecnologia trabalha com pesquisa, desenvolvimento e industrialização de produtos para a indústria de petróleo e gás, saneamento automotiva de alimentos por meio de fornecimento de componentes de borracha de alta tecnologia. A Marina Tecnologia. A Marina Tecnologia. Tecnologia Social. Essa categoria recebeu em 2013 98 inscrições em todo o país. Os finalistas da etapa nacional são, pela região norte, Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, FUNTAC. Pela região nordeste, Green Nova Educação e Gestão Ambiental. Pela região centro-oeste, Ecoa, Ecologia e Ação. Pela região sudeste, Soluções Urbanas. E pela região sul, SESI, Paraná. E a vencedora nacional da categoria Tecnologia Social do Prêmio FINEP de Inovação 2013 é a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, FUNTAC. Convidamos o senhor presidente da FINEP, Glauco Arbix, para proceder à entrega do troféu ao diretor-presidente da FUNTAC, Luiz Augusto Mesquita de Azevedo. A FUNTAC tem como missão produzir soluções tecnológicas de modo a privilegiar o uso sustentável dos recursos naturais locais. O projeto vencedor foi a fábrica de preservativos masculinos chapuri, Natex, que desde 2008 produz preservativos com látex nativo dos seringais daquela região. Categoria Média Empresa. 14 empresas se inscreveram nessa categoria. Concorrem ao Prêmio Nacional pela região centro-oeste Data Traffic, pela região sudeste Braille Biométrica e pela região sul Nelgrid Software. A vencedora da categoria média empresa é Braille Biométrica. O senhor Domingo Braille, presidente do Conselho de Administração da Braille Biométrica, receberá o troféu das mãos da presidenta da República, Dilma Rousseff. A Braille Biométrica, avançado polo fabricante de produtos médicos cirúrgicos hospitalares, nasceu do sonho de viabilizar a cirurgia cardíaca para todos os pacientes brasileiros. Hoje, a empresa é centro de excelência na indústria médica brasileira. Tecnologia assistiva. A categoria recebeu 23 inscrições em todo o país. Os finalistas da etapa nacional são Região Sudeste, Gerais e Região Sul, F123 Consulting. A vencedora nacional da categoria tecnologia assistiva do Prêmio FINEP de Inovação, deste ano de 2013, é a F123 Consulting. Convidamos o senhor Fernando Henrique Federigo Botelho, presidente da F123 Consulting, para receber o troféu das mãos da senhora presidenta da República. Ela dedica-se ao desenvolvimento e a comercialização de soluções de acessibilidade baseadas em tecnologias livres para pessoas com deficiência visual. Aplausos. 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 Dentre as 19 empresas que disputaram, três foram as indicadas para o prêmio nacional. Embraco, Natura e WEG. O terceiro lugar coube a Embraco. O presidente da FINEP, Glauco Arbix, entrega o troféu ao diretor corporativo de tecnologia e inovação da Embraco, Fábio Henrique Klein. A Embraco, empresa brasileira líder mundial no mercado de compressores, emprega em âmbito mundial mais de 12 mil pessoas responsáveis pela fabricação de produtos vendidos em mais de 80 países. A segunda colocada foi? O senhor da WEG, senhor Harry Schmenlezer Jr., recebe o troféu das mãos do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. A WEG Equipamentos Elétricos atua principalmente no setor de bens de capital e é uma das maiores fabricantes mundiais de equipamentos eletroeletrônicos. E a primeira colocada da categoria Grande Empresa é a Natura. Convidamos o vice-presidente da República, Michel Temer, a proceder à entrega do troféu à diretora de gestão e redes de inovação da Natura, Luciana Rachiba. A Natura é líder no mercado brasileiro de higiene pessoal. A empresa busca promover seu lema Bem Estar Bem, a partir de direcionadores como sustentabilidade, qualidade das relações e inovação. A Natura é líder no mercado brasileiro de higiene pessoal. 87 participantes da categoria Inventor Inovador. Os finalistas são, pela região norte, Francisco Samonec, pela região centro-oeste, José Roberto do Amaral Assi, pela região sudeste, Luiz Carlos Alves de Oliveira e pela região sul, João de Deus Carmo Lamas. E o vencedor da categoria Inventor Inovador do Prêmio FINEP de Inovação 2013 é Roberto José Roberto do Amaral Assi. Convidamos a presidenta da República, Dilma Rousseff, a proceder à entrega do troféu ao senhor José Roberto do Amaral Assi. O vencedor do prêmio idealizou o patente que cria um sistema dosador de sementes para plantio de cereais e leguminosas. Essa tecnologia diminui a liberação de sementes em quantidade irregular por trecho de sulco, minimizando os erros de plantio. Com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar os participantes do prêmio FINEP Inovação 2013. Cumprimentar também o vice-presidente da República, Michel Temer. Cumprimentar os chefes de missão diplomática, acreditados junto ao meu governo. Cumprimentar os ministros de Estado, Marco Antônio Raup, da Ciência, Tecnologia e Inovação, em nome de quem eu cumprimento os ministros aqui presentes. Cumprimentar os deputados federais, Ariosto Holanda, Luciana Santos e Newton Lima. Cumprimentar o senhor Glauco Arbix, presidente da FINEP. Cumprimentar o Glaucios Oliva, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Cumprimentar o senhor Robson Braga de Andrade, presidente da CNI, por meio de quem eu cumprimento todos os empresários aqui presentes. Cumprimentar o deputado Rui Falcão, presidente do Partido dos Trabalhadores. Cumprimentar as senhoras e os senhores representantes da comunidade científica e parceiros do prêmio FINEP de Inovação 2013. Cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Este é um prêmio e um prêmio que reconhece o talento e a inventividade de pessoas-empresas. Pessoas-empresas que, a partir de ideias inovadoras, buscam produzir novos conhecimentos, novas tecnologias, em favor de avanços produtivos e de mais qualidade de vida para a sociedade brasileira. Cada um dos 570 projetos inscritos nessa 16ª edição do prêmio FINEP de Inovação é, portanto, um vitorioso. Entre essas centenas de concorrentes, desce destacar e condecorá-los para nós é motivo de especial orgulho. Para mim, como presidenta e como cidadã, cada um de vocês representam o grande potencial que o Brasil tem para produzir conhecimento, tecnologia e inovação. potencial que, se considerarmos a evolução dos inscritos no prêmio FINEP, tem crescido de forma exponencial. Na primeira edição, como já foi dito aqui, em 1998, 25 candidatos se inscreveram. Nessa edição, foram 570 inscritos, incluindo uma bem-vinda surpresa. A categoria Pequena Empresa registrou o maior número de inscritos, nada menos que 166 concorrentes. Em um país de empreendedores como o Brasil, é animador que a inovação esteja inscrita entre os objetivos das nossas pequenas empresas. Aliás, a vencedora na categoria Pequena Empresa, a Marina Tecnologia, é um excelente exemplo, pois coleciona prêmios por suas inovações nos produtos de borracha que desenvolve lá em Triunfo, no Rio Grande do Sul. Cada um dos premiados de hoje contribuiu em seu segmento de atuação para que o Brasil disponha de novas soluções tecnológicas, de novas propostas em favor do desenvolvimento. Vejam, por exemplo, o projeto do CBPAC, que utiliza fécula de mandioca e água para produzir recipientes biodegradáveis e compostáveis. Ou ainda, a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre, responsável pela fábrica de preservativos produzidos com latex, latex nativos dos seringais. A fábrica, a Natex, vende sua produção para o SUS. Chama ainda a atenção o projeto da F123 Consulting, que desenvolveu um leitor de telas para deficientes visuais de baixo custo e ampla utilização, que possibilitará que qualquer pessoa, qualquer instituição, público ou privada, tenha a possibilidade de implementá-lo. É só imaginar o impacto disso sobre os nossos deficientes visuais, pois isso lhe abrirá as portas, lhe abrirá para eles, né, as portas para a formação profissional, para o trabalho e para o lazer. Todos os premiados, e eu só citei alguns, merecem nossa admiração e nosso reconhecimento. Empresas médias, em grandes empresas brasileiras, todos se engajaram em projetos que permitirão alargar as fronteiras do conhecimento no país e criar as condições para aumentar a competitividade de suas empresas e garantir mais bem-estar ao povo brasileiro. Todos, sem exceção. E aqui se destacam os inventores, porque essa figura do inventor é algo que a nossa sociedade tem de valorizar e, portanto, tem de incentivar. Por isso, o Prêmio FINEP de Inovação é tão importante. Ele nos permite reafirmar a centralidade da inovação na estratégia de desenvolvimento nacional. A inovação resulta em ganhos de produtividade, que são requisitos para a continuidade e a sustentabilidade de nossa trajetória de crescimento com distribuição de renda. Nós praticamos a inovação sempre em parceria. É importante aqui sinalizar a parceria existente entre as instituições educacionais, as empresas e o governo, entre as instituições de pesquisa público-privadas. E eu queria destacar também a colaboração que nós temos tido da CNI em todos os processos de inovação e no fato de pautarmos, como sendo prioridade do Brasil, a questão da inovação para que nós asseguremos a nossa economia maior competitividade e produtividade. Nós sabemos, por isso, que o Brasil precisa de inovar cada vez mais. Os vencedores, vocês, da 16ª edição do Plano do Prêmio Finep de Inovação, mostram que não nos falta criatividade e competência e que esse salto tecnológico que nós, sem dúvida, iremos dar e que se torna cada vez mais necessário, vai levar o Brasil para um outro patamar de desenvolvimento, de crescimento, agregação de valor, baseado na economia do conhecimento. Queria dizer aos senhores e as senhoras que investir em inovação é prioridade do meu governo. Prioridade que perseguimos por meio de políticas de amplo alcance, políticas construídas em articulação, como eu disse, por meio acadêmico e com as empresas. Compromisso que está presente no Plano Brasil Maior, nossa política industrial, no aumento de vagas no ProUni, no aumento de vagas no FIES, na interiorização das nossas universidades federais e também num programa que eu acredito ser muito importante, como é o caso do Ciências Sem Fronteiras. O Ciências Sem Fronteiras que vai, sem sombra de dúvida, revolucionar a forma pela qual os estudantes brasileiros das instituições públicas e das instituições privadas têm acesso às maiores e melhores universidades do mundo e também estabelecem contato com pesquisas e laboratórios de última geração. Tudo isso tem mostrado que o meu governo dá imensa prioridade à questão da inovação e um dos elementos fundamentais é, sem dúvida nenhuma, eu diria, o coração dessa prioridade é o plano Inova Empresa que nós lançamos em março deste ano. Ele é o maior plano de estímulo à inovação da história de nosso país, pois mobiliza investimentos de cerca de 33 bilhões de reais. O plano Inova Empresa, ele se distingue pela quantidade inédita de recursos para a inovação e também por avançar em aspectos operacionais decisivos, como é o caso da integração interministerial dos órgãos do poder, dos órgãos e das entidades do Poder Executivo Federal. São 11 ministérios, agências reguladoras, FINEP e BNDES. Esse é o suporte institucional do plano. O que ele faz? Ele potencializa e articula medidas, recursos que até então estavam localizados de forma específica em cada um dos ministérios, muitas vezes ensejando ações sobrepostas e isoladas ou até duplicadas. com ele, com o plano Inova Empresa, não só nós aumentamos os recursos, mas demos maior efetividade e eficácia à utilização dos mesmos. O Inova Empresa também, ele promoveu uma integração, como já foi dito aqui pelo RALP, entre as empresas. as empresas que são objeto da nossa, ou dos nossos empréstimos ou dos nossos subsídios. Uma empresa, ela não pode ser tratada como várias entidades, que era o que ocorria. Agora, nós temos um canal único para tratar a empresa, de forma que a gente diminui a burocracia, evita retrabalho e também trata a empresa como uma entidade, que ela é. Isso implica maior rapidez, mais eficiência e, sobretudo, elimina uma trajetória burocrática que só onerava e dificultava o acesso aos recursos. Nós também descentralizamos as operações de crédito e as operações de subvenção, o que também permite uma maior flexibilidade e uma melhor atuação, aumentando a nossa capilaridade. Nós lançamos editais para todas as áreas estratégicas definidas no Enova Empresa. e nós esperamos contratar todos os projetos antes do final do ano. Quero lembrar que nós, quando lançamos o Enova Empresa e já vinha de antes, nós discutimos com a FINEP, com o Glauco Arbix e com o ministro a necessidade de redução do tempo de análise dos projetos da FINEP. esse tempo de análise já vinha reduzindo-se de 452 dias para 112 em 2012. E agora, eu acredito que atingimos uma marca de eficácia que é o FINEP 30 dias. Com ele, todo o projeto de financiamento analisado dentro da FINEP é feito em 30 dias. eu acho que isso é um marco, é importante para toda a comunidade inovadora no nosso país, o que mostra que a inovação ela tem sempre de vir associada a uma maior capacidade de realização, maior eficiência e maior eficácia. nós sabemos, todos nós, e eu já tinha dito isso no início, que a competitividade do nosso país, ela vai estar sempre associada à nossa capacidade de gerar inovação, de incorporar essa inovação, de traduzir a ciência e a tecnologia em inovação e de fazer com que as nossas empresas incorporem esses processos e isso resulte em aumento da produtividade e em alto valor agregado. Sabemos também que esse é um processo que exige a parceria, investimentos públicos e privados associados. Sabemos que vai exigir também a dedicação de pesquisadores e de inventores. cada uma das empresas vencedoras desse prêmio hoje aqui, ela dá um passo nessa direção. Assim como cada um dos pesquisadores que concorreram e o pesquisador que venceu, dá a certeza que nós estamos no caminho certo, que o caminho certo neste novo momento do Brasil é garantir a competitividade no nosso país. E aí eu queria aproveitar que nós já estamos nessa discussão aqui sobre a importância da inovação nessa esfera para falar que uma outra parceira da competitividade no nosso país é a infraestrutura. E hoje, mais uma das licitações de rodovias, hoje, agora, pela manhã, mais uma das licitações de rodovias, a licitação da BR-060-153 e 262, que sai lá de Minas Gerais, passa para o Goiás e Distrito Federal, ela foi um sucesso com um deságio de 52%. e isso significa que esses dois componentes, esses dois grandes componentes, que é a inovação e a infraestrutura, elas, eles estão sintonizados nesse dia de hoje. E eu encerro dizendo o seguinte, desejo a todos os concorrentes dessa 16ª edição do Prêmio FINEP, desejo a todos eles sucesso, o sucesso deles é o sucesso do Brasil. Agora, eu desejo um fácil, dirijo um cumprimento especial aos vencedores, porque os vencedores, nós temos muito orgulho de vocês, muito orgulho de vocês, da capacidade de vocês inventarem projetos, processos e inventarem produtos. Isso significa muito para o nosso país. Quero dizer que com tudo isso, com a Embrap, com o Plano Inova Empresa, com todos os incentivos que o Estado brasileiro tem obrigação de dar, na verdade, nós sabemos que tem um fator que faz toda a diferença, que é a criatividade, a capacidade de invenção que está nas pessoas, está em cada um dos brasileiros e brasileiras. Uns vão aparecer e eu espero que nós tenhamos a capacidade de dar oportunidade a que todas essas criatividades surjam e transformem o nosso país numa grande economia. Muito obrigado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.